Oi gente, estamos de volta com mais uma edição do programa Minuto do Trabalho. A Justiça do Trabalho foi em vários locais da cidade de Fortaleza para perguntar quais as dúvidas das cidadãs e dos cidadãos sobre direitos ou deveres trabalhistas. E o esclarecimento será feito aqui por uma magistrada ou um magistrado. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. E esta edição do programa está imperdível. Vamos abordar vários assuntos como trabalho doméstico, seguro-desemprego, cargos comissionados, redes sociais e bloqueio de contas bancárias. Você sabe dizer se vídeos feitos em câmeras instaladas em residências podem servir de prova em processos trabalhistas? Essa e outras situações serão esclarecidas aqui hoje no programa. Dessa forma, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região sai dos fóruns e vai às ruas para chegar mais perto das trabalhadoras e dos trabalhadores, empregadores e empregadoras. Você pergunta, a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco, estamos aqui com o diretor da Escola Judicial do TRT do Ceará, desembargador Paulo Regis Machado Botelho. Seja bem-vindo, desembargador. Alegria, uma satisfação participar do programa Minuto do Trabalho. Vamos ouvir perguntas sobre prazo para dar entrada numa ação trabalhista, quais os direitos do trabalhador ou trabalhadora que não teve sua carteira de trabalho assinada, assim como das pessoas que exercem cargo em comissão. Vamos ouvir as dúvidas dos participantes? E, na sequência, o desembargador Paulo Regis traz as respostas para o público. Eu me chamo Raimundo André da Silva e minha profissão é pedreiro. Eu trabalhei numa empresa, qual era para assinar minha carteira, pediram meus documentos todos e não assinaram minha carteira. E eu queria saber quais são os meus direitos nessa questão. Raimundo, a questão da carteira de trabalho é o direito básico de qualquer trabalhador que se ativa em prol do empregador. Na verdade, quando se discute qualquer relação de emprego, se busca primeiro fazer esse registro, que hoje esse registro é eletrônico. Mas, para aqueles trabalhadores que já tinham a CTPS, há uma obrigação imposta pela lei, que é o prazo de 48 horas. O empregador tem como obrigação assiná-la e devolvê-la ao empregado no prazo de 48 horas. E todos os direitos assegurados na Constituição, na consolidação das leis do trabalho, são garantidos para aquele trabalhador que exerce determinada atividade. A questão da carteira, a questão do contrato, é uma questão formal. Isso não impede que o trabalhador tenha seus direitos assegurados. Evidentemente, ele deve procurar um advogado ou uma advogada para propor uma ação perante o Judiciário do Trabalho, em que será avaliada todas as condições em que foi prestada esta atividade. Para se saber, justamente, e tirar qualquer dúvida, se aquele trabalhador é um empregado, um empregado na sua condição clássica, com todos os direitos de férias, de ST3, FGTS, todos os direitos garantidos nas leis trabalhistas. Ou é um trabalhador autônomo, um trabalhador eventual. Então, para dissipar, para tirar essa dúvida, só perante o Judiciário Laboral, através da interposição de uma ação trabalhista, através de um profissional habilitado. Olá, sou Ari Lopes, eu sou autônomo atualmente, mas em 2010 eu trabalhei numa empresa em que eles não me pagaram meus direitos como FGTS, décimo terceiro, férias, e só pude descobrir depois de muito tempo. Até quanto tempo depois de demitida a gente consegue fazer a solicitação no Ministério do Trabalho? Ari, é uma pergunta interessante, ou seja, o prazo que o cidadão tem para entrar com a ação trabalhista após o rompimento do contrato de trabalho. A relação de trabalho foi desfeita, qual é o prazo que o trabalhador tem para interpoação, para entrar com a ação na Justiça do Trabalho? Esse prazo é um prazo previsto na Constituição Federal. Prazo de dois anos, que se chama, no linguajar técnico, prazo bienal, você tem dois anos após a extinção do contrato, para interpoação. E da data que você entra com a ação na Justiça do Trabalho, retroage cinco anos. Então esses cinco anos estariam garantidos. É importante ressaltar que quanto mais rápido o trabalhador ajuiza a ação, menos direitos prescritos se configurarão na prática. a título de exemplificativo, se a relação foi desfeita no dia 1º de junho de 2022, se o trabalhador entrar no dia 2 de junho de 2022, retroage até 2 de junho de 2017. Então esses direitos estariam assegurados. Se ele deixa para fazer no último dia do prazo de dois anos, ele na verdade só vai conseguir discutir na Justiça os três anos últimos do contrato celebrado com o seu empregador. Eu sou Ivelize Maia, jornalista, e eu queria saber um pouco mais sobre os direitos do funcionário do cargo comissionado. Ivelize, a questão do cargo comissionado, o exercício em cargo comissionado, é uma situação especial. Essa situação especial deriva de que essa situação especial? Pelo fato de ser de livre nomeação e livre exoneração. Há um permissivo constitucional, está lá na nossa Constituição, que o ingresso do determinado cidadão no serviço público através de cargo comissionado, não necessita de concurso. Então essa é a diferença básica que o diferencia do trabalhador comum. Então quem exerce cargo comissionado, basicamente ele não terá os direitos alusivos a um rompimento abrupto, rompimento repentino do contrato. Por exemplo, ele não terá direito a aviso prévio, ele não terá direito a multa de 40%, não terá direito ao seguro-desemprego. Mas aqueles direitos básicos que estão na nossa Constituição, no artigo 7º, como férias, como décimo terceiro, como FGTS, ele terá assegurado esses direitos. Evidentemente, há uma certa polêmica sobre o assunto, a depender da vinculação do trabalhador. Por exemplo, no caso do Estado do Ceará, se ele é comissionado em relação ao Estado do Ceará, se é comissionado, por exemplo, do município de Fortaleza, depende da lei que criou o cargo comissionado. Mas o entendimento que prevalece é que aqueles direitos básicos garantidos a todo cidadão, no artigo 7º da Constituição, esses direitos são assegurados ao trabalhador que exerce cargo comissionado. Salvo, repito, direitos próprios do rompimento do contrato abrupto. Agora, o magistrado da Justiça do Trabalho do Ceará vai fazer esclarecimentos fora do estúdio de gravação. Vamos assistir às dúvidas dos trabalhadores e logo depois, às respostas. Paulo Ângelo, eu trabalho aqui na Câmara há 25 anos na parte de assessoria. Eu soube semana passada que antigamente se fazia algumas gravações e eram servidas até como prova, essas gravações em audiências judiciais e tudo. Eu queria saber se na Justiça do Trabalho também ocorre isso. Por que eu digo isso? Porque muitos domicílios com empregadas domésticas existem câmaras que filmam e tudo. E essas filmagens, elas vão valer para alguma prova testemunhal de alguma coisa ocorrida? Ou elas também se tornam sem validade? Paulo Ângelo, sobre a sua pergunta de vídeo monitoramento, ou seja, câmeras no ambiente de trabalho, principalmente em relação à residência, que foi a sua pergunta, em relação a empregadas domésticas, em tese, o funcionário ou a funcionária tem que ter ciência de que o local de trabalho está sendo objeto de vídeo monitoramento. Além disso, em uma situação de residência e de qualquer outro ambiente de trabalho, em tese não pode haver a colocação, a instalação de câmeras em ambientes onde o trabalhador ou a trabalhadora, por exemplo, vai trocar de roupa, como banheiro, vestiário, ou seu quarto, que tem residências que tem quarto para a funcionária. Então, em tese, esses ambientes de maior intimidade do trabalhador e da trabalhadora dentro do ambiente de trabalho, não pode ser alvo de câmeras de vídeo monitoramento. Mas os outros ambientes de uma residência, a sala, a cozinha, os quartos, isso, em tese, não teria problema, desde que, logicamente, a trabalhadora ou o trabalhador tenha ciência de que está sendo objeto alvo de vídeo monitoramento. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o juiz do trabalho, André Braga Barreto, que coordena o Centro de Conciliações de Primeiro Grau do TRT do Ceará. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Você já parou para pensar sobre a repercussão no trabalho, sobre o que você posta em suas redes sociais? Vamos falar desse assunto e outros nessa segunda rodada de perguntas no programa Minuto do Trabalho. O nosso convidado deste bloco é o coordenador do Centro de Conciliações do Primeiro Grau do TRT do Ceará, Cijusque, o juiz do trabalho André Braga Barreto. Seja bem-vindo, doutor André. Muito obrigado pelo convite. O magistrado vai explicar sobre falta ao trabalho e postagens em redes sociais, como ficam os direitos dos funcionários de empresa que abriu falência e o que fazer quando suas contas são bloqueadas pela Justiça e você está com dificuldades de realizar seus pagamentos. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram? Logo depois, o juiz André Barreto faz suas explicações aqui do estúdio. Paulo Ângelo, eu trabalho aqui na Câmara Municipal há 25 anos na parte de assessoria. A respeito dessa outra questão de redes sociais, um funcionário, ele pede ausência do trabalho porque está doente ou alguma coisa desse tipo e aí depois você vai olhar nas redes sociais deles, a empresa, porque todas as empresas hoje em dia têm essa parte de redes sociais, olha e ele está em uma festa ou está em um jogo de futebol, viajou para assistir a um jogo de futebol. E aí, como fica essa situação? Qual a atitude da empresa? A empresa pode demití-lo por justa causa ou não pode demití-lo por justa causa? Aí eu queria saber esse questionamento. Bem, Paulo Ângelo, a relação de trabalho é essencialmente uma relação de confiança. Ela demanda confiança entre as partes. Se o empregado pede afastamento do trabalho, uma licença para tratamento de saúde, muitas vezes apresentando o atestado médico, e se comprova, de fato, efetivamente, e aí é uma questão importante, a comprovação efetiva, de que, seja pelas redes sociais ou por outro meio, de que o trabalhador usou com falsidade ideológica o documento para se afastar o trabalho, isso, na minha percepção, seria um ato faltoso, que caracterizaria a improbidade e poderia, sim, ensejar, causar a ruptura do contrato, por justa causa. Me chamo Luciana de Castro. Eu tinha uma venda de marmitex e soube mesmo na minha casa, em sobrevivência. Tinha uma pessoa que me ajudava na casa e eu tive um problema de saúde e ele não soube esperar e me colocou na justiça. Só que hoje eu tenho um filho que é autista, depende de mim, estou com as minhas contas bloqueadas, sem poder receber nenhum custo nenhum e não tive como mais me defender. E eu vim aqui e quero saber o porquê, como é que eu faço agora para poder receber o dinheiro do meu filho. Porque as minhas contas, cada dinheiro que entra é bloqueado judicialmente. Luciana, em relação ao seu caso, sem tecer comentários em relação a vínculo ou não, me parece que se o processo já está numa fase em que você teve suas contas bloqueadas, já estamos numa fase de cobrança. Já provavelmente há uma decisão judicial com o trânsito julgado, ou seja, da qual não se pode mais recorrer, e que reconheceu uma dívida sua num determinado valor. E por isso as suas contas foram bloqueadas. Nessas situações, seria interessante que você procurasse a outra parte ou o advogado da outra parte, para que fosse ventilada a possibilidade de um acordo. Muitas vezes, e aí já me compadecendo com a sua situação, que de fato é complexa, e muitos empregadores, nem todos eles gostam de uma situação financeira favorável, mas ainda assim é necessário que haja um cumprimento da sentença que foi reconhecida. Então, o acordo nessas situações é a melhor saída, sem sombra de dúvida. Janice Oliveira, enfermeira. Eu trabalhei numa empresa terceirizada com carteira assinada. A empresa abriu falência. E eu queria saber como eu posso receber meus direitos, como seguro-desemprego, FGTS, e como a carteira vai ser dada baixa, porque ainda está em aberto. Janice, o seu caso, a primeira coisa que eu indicaria é que se de fato a empresa está com um processo de falência. Se há um processo de falência. Porque quando há um processo de falência, a justiça faz uma apuração de todas as dívidas daquela empresa, incluídas as dívidas dos créditos trabalhistas, dos trabalhadores. E o seu crédito pode ser habilitado lá, diretamente, seja por meio de um advogado, seja através do sindicato. Se não há esse processo falimentar, se não tem esse processo falimentar, eu acredito que seja melhor já ajuizar a ação, a ação trabalhista, para que o seu crédito seja de fato constituído, para que se saiba exatamente quanto é a sua dívida, para que o valor seja ou cobrado, se a empresa não está de fato em uma falência formal, ou da empresa, ou dos seus sócios, ou seja habilitado lá nesse processo falimentar, que é essa dúvida que se tem, pelo caso, contado de uma maneira abstrata. Com relação à baixa na carteira, liberação do FGTS e habilitação do seguro-desemprego, essas providências podem ser conseguidas, principalmente nesse caso em que a empresa some ou para de funcionar, às vezes, que se chama falência brasileira, por via do processo judicial, por uma ordem judicial. E aí, talvez, nesse caso específico, seja melhor que você já procure, seja o sindicato da sua categoria, seja um advogado particular, para o quanto antes ajuizar uma ação trabalhista. E agora vamos ouvir mais uma pergunta, e logo em seguida, o magistrado do trabalho vai tirar outra dúvida. Vamos assistir? Meu nome é Antônio, eu trabalhava de portaria de escola, fui demitido, e eu queria saber se eu conseguir outro emprego corta o benefício do segundo desemprego. Era essa a minha dúvida que eu tenho aqui para falar para vocês, para eu ser esclarecido. Antônio, sobre a sua pergunta a respeito do seguro-desemprego, como este benefício, como o próprio nome diz, ele tem a função de auxiliar a manutenção do sustento do trabalhador, da trabalhadora, quando ele está em situação de desemprego, então, se você ou qualquer trabalhador, trabalhadora, conseguir uma nova reposição no mercado de trabalho, um novo emprego de carteira assinada, fatalmente o seguro-desemprego vai ser bloqueado e suspenso por esse período que o senhor está no novo emprego. pode acontecer de algumas hipóteses, por exemplo, desse novo contrato, você está em um período de experiência e não for aprovado em um período de experiência, e aí o seguro-desemprego do contrato anterior pode ser reativado em relação às parcelas que não foram pagas nessa hipótese, que é uma hipótese excepcional. Vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, retornaremos com a próxima convidada, a juíza do trabalho que atua na primeira vara do trabalho de Maracanau, Ana Carolina Bento Maciel Freitas, e nós falaremos sobre assuntos como o programa Jovem Aprendiz, licença maternidade e pagamento por PIX. Serve de prova na justiça? Fique conosco e esclareça todas essas dúvidas. Voltamos já com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Caminhamos para o terceiro e último bloco do programa Minuto do Trabalho, com a participação agora da juíza do trabalho, que atua na primeira vara do trabalho de Maracanau, Ana Carolina Bento Maciel Freitas. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina. Jamile, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar participando e de estar esclarecendo dúvidas para trabalhadoras e trabalhadores. A magistrada vai esclarecer algumas dúvidas dos trabalhadores e das trabalhadoras, como licença maternidade em cargos comissionados, se o pagamento por PIX é meio de prova nos processos trabalhistas, além de falar também sobre o programa Jovem Aprendiz. Vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas e logo em seguida a juíza trabalhista Carolina Bento Maciel esclarece aqui, do estúdio do programa Minuto do Trabalho. Oi, meu nome é Alisson, eu sou estudante da escola Luísa Promora e eu tenho algumas dúvidas sobre o Jovem Aprendiz. Até quanto tempo, o período, quais são meus direitos como jovem aprendiz? Alisson, o contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial, é uma modalidade especial de contrato de trabalho. Ele é um contrato celebrado entre o empregador e o menor aprendiz. É um contrato escrito, é um contrato que tem a sua regulamentação também na CLT e ele é feito normalmente entre aprendizes entre 14 e 24 anos. Regra geral também é um contrato de trabalho que não pode ultrapassar 2 anos. Com relação aos direitos em si, a carga horária do menor aprendiz, regra geral 6 horas, podendo também ser pactuado um trabalho de 8 horas diárias, garantido o salário mínimo hora. E o menor aprendiz também tem alguns outros direitos, como férias, acrescidas do texto constitucional, tem direito ao 13º salário, ao vale-transporte e também ao recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço para a conta vinculada. Eu sou Ivelize Maia, jornalista, e eu queria saber sobre a licença maternidade nos cargos comissionados, como é que funciona? Ivelize, muito boa a sua pergunta, porque ela nos remete à nossa Constituição Federal, nossa Constituição Federal de 1988. Ela traz como regramento, inclusive no artigo 7º, CAPT, que é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras, no caso, trabalhadoras específico, quando nós vamos para o inciso 18, a licença maternidade. Então, no meu entender, um cargo em comissão, que tem um tipo de vínculo com a administração pública diferenciado, ainda assim, sim, a trabalhadora, amparada pela Constituição Federal, tem direito à licença maternidade. É importante pontuar também, que esse também é um direito respaldado por também convenções internacionais, através de regramento da Organização Internacional do Trabalho, assim como também é o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive também com decisões da nossa Corte Suprema, no Supremo Tribunal Federal, a respeito. Oi, eu sou Paulo Ângelo, eu trabalho aqui na Câmara há 25 anos no setor de assessoria. Eu tenho uma funcionária dentro de casa que eu pago a ela, antigamente eu fazia o recibo manual, escrevia, e ela assinava o recibo. Hoje em dia, com essa nova forma de pagamento, que é o PIX, se eu fizer o PIX e imprimir o comprovante, guardar esse comprovante, ele vai servir como prova de pagamento? Paulo Ângelo, sua pergunta é muito interessante também, porque ela nos remete a um momento muito atual. A gente vai sentindo a necessidade que as relações de trabalho vão tendo que se adaptar a essas inovações, que algumas são muito boas. O que é o PIX em si? O PIX é uma transferência bancária, um recurso novo da tecnologia, é uma transferência bancária que aquele dinheiro, imediatamente, está disponível na conta daquela pessoa que está recebendo, com a possibilidade de se ver data e hora. E aí você pergunta, você vai além, o PIX, o comprovante do PIX, ele comprova pagamento de salário? O que eu diria a você é que o PIX, naquele momento da transferência, ele comprova que há um pagamento de valor. Mas é necessário para que junto a esse comprovante de pagamento de valor, venha um recibo onde haja a discriminação de quais verbas estão sendo pagas. Ou seja, se aquele montante que você está pagando se refere a salário, horas extras, horas extras, ou outro tipo de verba. Então eu penso que seja muito importante isso, que para dar força para a comprovação da quitação do valor, venha junto um recibo demonstrando qual verba se está pagando através daquele valor. Inclusive, para os domésticos, que há uma regulamentação específica, que é uma lei complementar, lá atrás alguns artigos que eles dizem, o primeiro deles, na ordem que vem na legislação, ele diz que o próprio empregado doméstico precisa ter uma cópia da DAE, que é o documento de arrecadação de tributos, que ali vai estar a discriminação dos tributos que foram recolhidos. E também há um outro artigo que fala que o empregador precisa ter em posse de todas as obrigações ou comprovança de pagamentos relacionados àquela obrigação trabalhista. Mais uma vez, outro participante faz sua pergunta e, na sequência, um magistrado do trabalho esclarece a dúvida. Vamos assistir. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Olá, me chamo Gleitos Fernandes. Atualmente, eu trabalho em uma obra de construção eu queria saber se eu me acidentasse quais eram meus direitos. Gleitos, a sua pergunta é bem ampla sobre o acidente de trabalho, então eu vou tentar resumir os principais direitos que você teria, faria justo em caso dessa situação acontecer. Primeiro, tem que ter um afastamento mínimo de 15 dias. Após isso, a empresa emite um documento chamado CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, dirigido ao INSS e o INSS vai avaliar a sua situação. Se for considerado incapaz por algum tempo, você vai receber um benefício chamado auxílio doença acidentária. Então, por conta disso, a empresa vai parar de pagar o seu salário nesse período e o senhor receberia o auxílio doença acidentária. Além disso, a empresa tem que manter o pagamento de alguns direitos, exemplo, de recolhimento de FGTS e também plano de saúde, por exemplo, a empresa não pode cortar o seu plano de saúde durante o auxílio. Outro direito muito importante é que após cessar o benefício, quando o senhor estiver capaz para voltar ao trabalho, a empresa não pode demitir no período de um ano, que é a conhecida estabilidade acidentária ou garantia provisória acidentária. Então, o trabalhador que sofreu um acidente em um ambiente de trabalho usufruir do benefício do INSS ou acidente de doença acidentária, quando ele retornar ao trabalho ele tem direito a não ser demitido durante o período de um ano. Encerramos por aqui mais um programa Minuto do Trabalho. Agradecemos a participação da juíza trabalhista Ana Carolina, assim como dos demais magistrados que contribuíram no esclarecimento de dúvidas da população. Se você, trabalhador ou trabalhadora, empregador ou empregadora ou profissional liberal tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas ou mesmo sobre o funcionamento da justiça do trabalho participe também do programa. Entre em contato conosco através do telefone 8533889426 ou pelo e-mail comunicação arroba trt7.jus.br Você pode gravar um vídeo com a câmera do seu celular na horizontal e nos enviar com a sua pergunta. Nós esperamos ter contribuído para esclarecer alguns temas e aguardamos você no próximo encontro. Minuto do Trabalho Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. e a Justiça do Trabalho